Nesse vídeo eu vou te mostrar como remove o controle dos pais aqui da Epic Games Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom galera, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como remove o controle dos pais aqui na Epic Games Mas é claro, só faça isso se você já avisou eles que vai fazer isso Bom, dentro da Epic Games você vai clicar no seu nome de perfil e em seguida vai clicar em conta Aí a gente vai ser redirecionado para as configurações da sua conta no site da Epic Games E já aqui nessa página você vai clicar em controle dos pais Agora você vai colocar o seu PIN, então digita aí o seu PIN e dá confirmar E aqui galera, provavelmente vai estar tudo ativado Então pra estar desativando, pra estar removendo o controle dos seus pais, você vai estar desativando tudo Então primeiro, aqui em geral, você vai desativar essa opção Depois em permissões especiais você também vai desativar essa opção Em preferências de e-mail você também vai estar desativando Clique em cancelar a inscrição E agora em configurações do Fortnite você também vai estar desativando tudo E pronto, é assim que você remove o controle dos seus pais aqui da Epic Games Mas é claro, só faça isso se você avisou seus pais sobre isso Então é isso galera, é assim que remove o controle dos pais aqui na Epic Games Em 2024, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou Deixa o like e se inscreva no canal Muito obrigado por assistir e até a próxima